Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo a esse vídeo. Um vídeo um pouco diferente do que você está acostumado, se você já acompanha o canal, eu realmente aparecendo aqui. Mas, vez por outra, eu vou fazer esse tipo de vídeo. Vou continuar postando as terças e quintas, assim como a gente costuma. Mas, vez por outra, eu vou fazer um vídeo esporadicamente, às vezes para responder algumas perguntas que a galera deixa. Pode ser que você deixou aí nos comentários. E também, quando vem, às vezes, vem uma intuição mesmo, assim, para falar sobre isso. Então, vou gravar um vídeo para falar especificamente sobre um tema, assim, vez por outra, tá? Nesse vídeo, especificamente, eu quero falar sobre visualização, né? No último vídeo, no vídeo da última quinta-feira, eu falei como usar a visualização criativa, né? Ou a imaginação, tá? Deu para ver, eu acho que ficou muito bem explicado, deu para entender pelo que eu percebi, assim, pelos comentários. Porém, algumas pessoas, né? Mostraram que tem alguma dificuldade com relação a isso, né? De não conseguir visualizar, né? Mesmo seguindo aqueles passos, não conseguir fazer isso. Então, esse vídeo é para ajudar você que, porventura, tem essa dúvida, tá? Com relação aí na parte de visualização ou imaginação. Eu até anotei aqui, para não esquecer, né? Como não vai ter como editar aqui. Então, para ficar mais fácil, para realmente o vídeo ficar bem interativo mesmo. Primeira coisa, tá? O primeiro erro com relação à visualização, um dos principais motivos, né? De as pessoas não conseguirem, é tentar controlar a mente, tá? Então, essa é a primeira coisa. Normalmente, né? Eu sugiro fazer isso ao dormir. Normalmente, é um período que a gente está mais fácil, né? De ser sugestionado. Só que, aí a gente... O que que acontece? Normalmente, a gente vai deitar. Só que a mente fica ali, né? Aquele turbilhão. E a gente fica tentando parar a mente, né? Então, vem o pensamento, a gente fala... Não, eu não quero pensar nisso. Não, eu não quero pensar naquilo outro. Não, eu não quero pensar naquilo outro. E o pensamento vem... Isso é incontrolável, tá? É impossível controlar os pensamentos. Essa é a mesma dificuldade, né? Que acontece quando a pessoa começa a meditar, né? Se você já tentou meditar alguma vez, né? Ficar em estado de pura presença mesmo. Às vezes, isso acontece também. Querer parar a mente e isso é impossível, tá? Então, o que é possível de fazer é você... Vamos dizer assim, cansar a mente, tá? Cansar a mente. O que quer dizer? É você deixar os pensamentos irem, tá? Você não se identificar com eles. Ou seja, não interagir ali com o pensamento, né? Veio um pensamento, você não fica ali raciocinando em cima dele. Você deixa que do mesmo jeito que ele veio, ele vai embora, tá? E aí, você vai cansando a mente, né? Chega uma hora que sua mente fala, tá? Beleza, eu vou parar por aqui porque já vi que você não quer conversa mesmo. Então, deixa você tranquilo. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Não tente parar os pensamentos, tá? Deixa eles virem e vai chegar uma hora que ele vai parar de vir, né? Se você não interagir com eles. E aí, você vai estar em estado de pura presença mesmo, que aí vai facilitar muito a visualização. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte. A visualização é uma das formas, tá? De você conseguir realmente materializar aquilo que você quer. O que é o importante você entender? É o princípio, né? Qual que é a ideia por trás da visualização? Ou de qualquer outra técnica? É inserir uma ideia na sua mente subconsciente, tá? A ideia é isso, tá? E aí, tem várias formas, tá? Eu até comparo normalmente isso com emagrecer, né? Tem lá o ato de emagrecer, mas tem várias formas. Tem como emagrecer fazendo dieta, fazendo academia, crossfit, natação, caminhada, enfim. Tem várias formas de emagrecer. E imprimir algo na mente subconsciente também tem várias formas, tá? Então, se você... Eu vou passar aqui, né? Uma forma pra facilitar suas visualizações. Mas se porventura você perceber que realmente tá difícil pra você conseguir isso, você pode tentar outras técnicas, né? Como, por exemplo, as afirmações positivas, né? É uma forma a melhor possível, né? Eu já até falei isso em outros vídeos aqui no canal, que é você ter uma experiência física, se for possível, né? Você ter uma experiência física daquilo que você quer manifestar é a melhor forma possível, né? Aquilo ajuda... Quando você tem uma experiência física, você vai simplesmente lembrar daquela experiência. Então, fica tudo mais simples, tá? Então, não é obrigatório a visualização. Dependendo do que for que você quiser manifestar, você pode usar outras técnicas. Beleza? E agora aqui o como resolver realmente a questão da visualização, se você tem dificuldade nesse sentido. Uma coisa... Eu vi três comentários, né? Das pessoas falando exatamente sobre não conseguir fazer a visualização. Quando você fala, né? Quando você fala, olha... Quando você fala, olha... Não consigo fazer ou tenho dificuldade em fazer, o que você tá fazendo? Você está sugestionando a sua mente subconsciente. Então, você tá colocando uma sugestão ali, ó... Não consigo. E aí, quando você tenta fazer, obviamente, você não vai conseguir. Então, uma forma de você fazer isso é... Em vez de você fazer a visualização do que você quer, né? Se você tem essa dificuldade... É você sugestionar que é fácil fazer a visualização. Então, você vai colocar na sua mente subconsciente. E você sabe que é possível colocar absolutamente qualquer coisa. Mas você vai colocar essa informação de que é simples. Eu até fiz aqui uma afirmação bem simples, né? Então, funciona do mesmo jeito. Por exemplo, antes de dormir, você lá em estado tranquilo. E você pode dizer o seguinte, olha... Minha mente é perfeita. Consigo visualizar e manter meus objetivos em minha mente de forma fácil, sem nenhum esforço. Sou grato. Então, isso é uma afirmação que você pode fazer. É claro que aí, uma forma com mais emoção, sentindo realmente isso, né? Que isso é uma realidade. Então, se você tem dificuldade aí na visualização, antes de visualizar o que você quer, é preciso você tirar essa sugestão da sua mente de que é difícil, de que você não consegue. E uma forma é fazendo isso que eu coloquei aqui. Tá fazendo uma afirmação simples como essa. Beleza? Então, esse foi um vídeo aí relativamente rápido para esclarecer um pouco mais sobre isso. Como eu já comentei em outros vídeos, se você tem dúvida com relação a isso, eu tenho um guia gratuito para você fazer o download, que eu manifeste seus desejos, onde eu mostro lá passo a passo como fazer tanto visualização como outras técnicas também. Se você tem dúvida com relação a isso, eu sugiro que você faça o download. Beleza? É isso então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.